Não perca esse super breve lançamento. Um privilégio de morar somente a 100 metros do shopping e do metrô Santa Cruz. De estar em 9 minutos do Parque Ibirapuera. Residencial com Vila Mariana. Travessa da Domingos de Moraes, na Avenida Doutor Altino Arantes na zona sul da capital de São Paulo. Lofts Estúdios Premium. Apartamentos de 1 e 2 dormitórios. Opção com sacada, terraço, quintal, super quintal e vaga de garagem. Condomínio com baixo custo mensal. Inclui eletricidade gerada por energia solar. Uma academia na cobertura com uma super vista. Entre outros diversos benefícios. Investidor. Solicite agora mais informações desse super projeto pra rentabilizar.